Aê! Aê! Você merece agradecer a você. Vamos lá! Vamos lá! Quando há muitos anos fui aprisionado nessa cela fria Um do segundo andar da penitenciária Lá na rua eu via Quando um jardineiro plantava um IP E ao correr dos dias Ele foi crescendo e ganhando vida Enquanto eu sofria Olha os bezerrinhos Esse maior ele está com quanto tempo, Robertinho? Vai? É Esse aqui é aquele que nasceu por último Esse malhado aqui Qual? Esse de cá Não troca o seu despertador pelo cantar do galo Ah, é? Não troca o seu carro bonito pelo meu cabalho Não troca o seu carro bonito pelo cantar do galo E aí, boiada bonita Aqui não tem dança e do só tem Mas olha Só tem a porta aí Aaaaaaah Aaaaaah 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL